Ai meu Deus do céu! Oi! Oi! É como é que ela fala? É... Oi! Cara de voz! Hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer slime Vou fazer slime com essa bala aqui, ó Que é muito gostoso E daí vai ser também esse açúcar que é fininho, fininho E também marshmallow Porque marshmallow é muito bom E aí o slime ele vai ser diferente Porque ele vai ser comestível E daí você vai poder fazer e aí você vai poder comer Então tem dois potes Mas eu vou usar só um Vou usar só um Vou abrir Vou colocar tudo aqui dentro Engraçado como veio pouco Marshmallow nesse pacote de marshmallow Então você vai pegar vários Marshmallow, delícia Vou usar tudo isso aqui Pra fazer o slime Pra ficar um novo delícia Pra ficar muito bom E em três lugares ao mesmo tempo, né? Mas eu tenho que correr agora Mãe, um beijo pra você, tá? Tchau! Vou ter que desligar porque eu tô bem atrasada pra gravar Tchau, mãe Tchau, mãe Eu tenho que desligar um negócio aqui O que você tá fazendo aqui? Não, não, você não apareceu no vídeo de sexta-feira Você tá querendo dominar esse canal, né? Não, senhora, eu deixei você falar da unha Deixei, agora esse aqui tem que ser comigo Porque que bagunça que é essa? Quero ali, chispa Chispa, chispa Chispa que agora eu assumo daqui, tá? Eu tenho que passar um tempo hoje Juntando esses marshmallows Que se der o bolo no chão Tá torto, hein? Vai, cara de boi Vamos começar a fazer esse slime Na verdade esse aqui é um slime que eu vou usar sete belo Que são essas balinhas aqui, ó Tipo balinha de iogurte Aqui em Curitiba é bem famosa Não sei se vocês conhecem ainda a cidade de vocês Mas com certeza se não conhecer Tem algo que seja bem parecido Que vocês podem usar também Eu testei várias receitas de slime comestível Algumas eram certo Outras, entanto Como foi no último vídeo de slime que eu fiz com o quê? Com balinhas finis de ursinho E vocês podem assistir que eu vou deixar aqui em cima do card E hoje vamos tentar essa receita aqui Que eu também estou testando na internet Eu não testei ainda Vamos ver se vai dar certo Vamos ver se não vai Mas antes de começar a falar sobre os slimes Eu tenho que contar uma coisa pra você Sabe o que eu descobri nessa última semana? Eu tenho poderes mágicos Sim! Eu consigo mover as coisas do lugar E eu também consigo fazer hipnose Predico Piong Entender? Se concentra Respira Inspira Você está se sentindo muito feliz Tanto que você vai agora dar um joinha aqui embaixo desse vídeo E você vai conferir ali Dá aquele confere básico Você continua relaxado Se você está inscrito nesse canal Porque se não estiver Você vai se inscrever agora Agora 1, 2, 3 e... Ha! Deu certo! Eu vou mostrar um pouco mais dos meus poderes durante esse vídeo pra vocês Antes de começar Espera! Deixa eu pegar com o meu pé Não foi com o pé Talvez um pouquinho Mas eu preciso abrir todas essas balas de sete belas E ao contrário dos ursinhos finis Aqui vem todos Dentro da embalagem Olha, nem todos Eu comi a bala que veio fora da embalagem Eu vou morrer? Talvez Brigadão Quando você pensa Vai abrir 300 bilhões de balas de sete belas Você tem três opções Ah, você vai abrir sozinho Você vai esperar que ela se abre sozinha Eu posso fazer isso porque eu tenho poderes básicos Já disse, mas eu não vou usar de agora Ou você pede ajuda da pessoa mais próxima O que você escolheria? Sou Juliana! Ai, Juliana! Então ela não responde Eu vou gritar mais JÁ! Responde! Eu tenho uma proposta pra você Ó, vem Vem aqui Você tá no seu palco imaginário A proposta é a seguinte Vou separar essas balas aqui na metade Você tem que formar timinho agora Por favor, torçam por mim Não, por mim, né gente? Eu não roubo A gente vai fazer uma mini competition Eu adoro fazer competição com a Juliana Que eu sempre ganho Quem terminar de abrir as balas primeiro ganha Quem perder Ela vem Vai ter que lamber o próprio dedão do pé Aceita? Eu tenho escolha? Não Vamos fazer a divisão aqui, ó Não divide errado isso daí, não Vamos contar Vamos contar Lá vai Ó, cinco pra você Cinco pra mim Meu Deus! Tenho! Tchau! Cadê o paluco? Cadê o paluco? Ah, cadê? Acabou que eu não vale Ninguém falou que valia Ninguém falou que não valia Ninguém falou que não valia Eu quero ganhar Torçam por mim Torçam por mim Ela não gosta desse frego mesmo Não Para, sai Ganhei Ganhei, ganhei, ganhei Eu ganhei, vamos contar essas balas Vamos contar, porque eu tenho certeza que vou abrir mais bala que você Não, pera lá 59, 60, 61 62, 63, 64 Caraca, eu volto a bala 53, 54, 55 Parece que mesmo tendo ganhado E aberto quase 10 a mais que ela Mesmo assim, ela mudou Eu acho que eu vou voltar lá Você vai até colocar uma balinha no meio do dedão, assim No final do vídeo, né Sim, elas estão mudando Elas viraram uma coisa só Um meteoro de sete belo Então tá, gente Tô aqui com o marshmallow Talvez eu tenha que colocar um pouquinho mais de marshmallow Porque a quantidade tem que ser exatamente a mesma De sete belo para marshmallow Quem disse isso? Não sei Porque na receita que eu vi não tinha as medidas Mas eu vou fazer assim Porque na dúvida Vamos botar as balas aqui dentro Agora o que eu precisar fazer É colocar tudo isso aqui no micro-ondas Na verdade eu vou botar um minuto Vou dar uma mexida Vou botar um minuto de novo Vou dar uma mexida E quando ele estiver todo derretido Aí tá já É para a gente continuar a produção de slime aqui Vamos botar no micro-ondas Mas ele tá tão longe E eu estou tão bem sentada aqui Estou tão de boas E é sempre assim Toda vez que eu faço no slime Eu tenho que levantar E tem que ir lá Levar no micro-ondas Calma Estou sentindo ele se mexendo Vocês estão vendo? Vocês viram ele se mexendo? Ai meu Deus Força Concentração Concentração Ai meu Deus Eu não sinto mais meus músculos do braço Ele tá muito pesado Devia começar a mexer no copo Em vez de mexer no micro-ondas inteiro Mas tá vindo Tá vindo Vem micro-ondas Vem Agora com o poder da mente Ele vai ligar Na tomada Não Vai ser agora Vai ser Agora Mas assim tá difícil Juliana Peraí que faltou Como é que eu vou mostrar meus poderes mágicos desse jeito? Um ano que essa criatura trabalha comigo E agora tá rancorosa desse jeito Porque uma não beijando o pé Agora com o poder da mente Ele vai ligar Na tomada Vamos botar no micro-ondas Uh Olha só Se o marshmallow não estiver todo estufadinho É porque ele tá pronto ainda Mas a parte de baixo Já deve estar mais derretida Então a gente dá essa mexidinha aqui Consegue ver que ele já tá mais enchadinho? Isso quer dizer que está nos trinques E a bala começou a derreter também Mas a bala ainda não tá 100% Tá pensado isso aqui Então ele coloca mais sempre no micro-ondas Para derreter mais a bala Ah, deu, deu, não deu, não vai dar mais Ah, agora a gente consegue ver a bala Tá vendo aqui, ó Derretidinha Já Podemos começar a mexer Gente, olha isso aqui que coisa mais linda Vai misturando azul com rosa Fica um negócio tão unicórnio Tão Eric Mafra Ui, que coisinha mais linda Tomara que fique uma cor bonita Porque os live comestíveis que eu fiz até hoje Tudo fica com uma escorpeia Mas esse eu tô na esperança Bom, ele formou uma massa Muito da hora Agora eu acho que é o momento Que eu tenho que começar a acrescentar O açúcar de confeiteiro Pra ele ficar pelo menos um pouco assim, ó Pegável e pegável e pegável Hum, pelo menos dá pra Tô gostando Tô achando que isso aqui vai dar boa De verdade? Tô tendo assim uma esperança Que isso aqui vai dar certo? Agora eu sei que vocês vão me perguntar Se fazer com maisena dá certo Vendo aqui pela função que tá tendo O açúcar de confeiteiro aqui Eu acho que dá certo sim Dá pra tentar Se vocês forem tentar em casa Me contem se rolou com maisena A única coisa que eu acho que faz diferença É que na hora de ir comendo Vai ficar tão gostoso Que se você usar maisena Porque o açúcar de confeiteiro é gostosinho Mas aí vocês usam o que você tiver em casa, né? Então tá Eu acho que menos grudento que isso Ele não vai ficar Então eu vou parar de colocar açúcar Já tá... Já dá pra brincar já E também se eu colocar muito mais açúcar Ele vai ficar duro Então é isso aí mesmo Olha que legal De todos os lágros que a gente já fez Esse aqui é o mais gostoso Gente, ficou muito bom esse slide Estou orgulhosa Deu certo A receita deu certo O teste deu certo Deu tudo certo Tá tudo lindo Maravilhoso Chegou a sua hora Tem que tirar o tênis Pensa mesmo Ai, Deus Por que eu trabalho pra você, hein? Vai Uma lambidinha Só uma lambidinha De leve Lambidinha Vai lá Aquela lambidinha Eu não quero O que você quer dizer Antes de lamber essa pele? Eu adoro meu trabalho Que bom Então vai lá Lambidinha Você falou que eu cansava Eu achava que eu pensava Vai Não quero nem saber Tem que lamber Como é que você se sente? Gostaria de um aumento Às vezes Não, eu vou lá não Que nojo Tchau Put your hands up in the air Young and brave Ain't got no fear Nothing could take us anywhere We don't care Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh